E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Eu vou na raça, minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplaudir. Aê, galera! Na hora, nós é paude, mas parceiro, você mata quando você é caude. Ganou bagulhonte, já tá de palhaçada. Não passou um dia, já tá dando carteirada. Eu tô dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse parceiro, fazia um memo também. Estadual do Madrão. Ah, não, ele não tem. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arrumamos. Dois estaduais sem nacional não é porra nenhuma. E calma, calma de meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simulando estamos. Não tem um porra nenhuma, pelo visto empatamos Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz Vou te bater, você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais Exatamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora na escola, agora pra me explicar Pra tá rimando o chinho de lag na sua rima Nós dava pra fazer o palco sem pisar Só que eu tô fazendo assim, não mandou uma rima pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar a sua hora Essa dança dele é puro drama Já tá baixando aproveitar que você ajoelhou Agachimando Eu tá suave, eu joelho invejoso Vou provar que te matei E você vai ser mentiroso Mas eu ajoelhei, eu fiz assim, porra Geralt viu Esse papo de peneirosta seu Você leva pra puta que eu pariu O papo é o seguinte refio Você sabe que nós é o trem Qual é essas ideias de comer com o de homem Porque quem come com o Johnny acaba dando tão bem Eu não falei de cunel Cê tá se comprometendo Abaixo e levanta É o mestre do agachamento Não desenrola Bolo perterrado Pega e rebola Sabe o que esse mano vacilou? Esse mano só dá pra cunho Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceira? É o vivo e morto Só que a diferença é pra explicar meu mano Que aqui eu tenho papo todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Eu te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima bota E respeita quem faz a real poesia Segura o B.O. Mas não segura o B.O. Nem no primeiro Esse é o tubarão Vai morrer eu sou verdadeiro Deixa só eu te falar Qual vai ser agora Do incentivo Baueve otário do caralho Liga live e vê a derrota Desse trouxa ao vivo Todo assim você citou terceiro Vai tomar no teu cu Teu cu que vai parar no Rio de Janeiro Vou dar um bicão na sua bunda Um bicão no teu cu E tu vai pro RJ de mil e um Mano 2023 com as rimas de 2001 O melhor argumento do cara é falar de baueve e falar de cu Aqui ponto chegamos Você esqueceu Que cu de bêbado não tem dono Que bagulho escroto Você só ganha Falando em um dos outros Pra mim não tem problema Esse cara não é concreto Falando tanto em cu E não manda um papo reto Você que manda um papo reto Mano deixa eu te falar Olha o papo que você manda Fica tranquilo Pode gritar Eu não tô nem aí meu mano Você sabe que você tá fudido Cu de bêbado não tem dono E como é que fica os bêbados dos seus amigos Foi meu amigo Não sou eu Se ele não tiver o problema do cu Mano você não entendeu Toda vez que alguém grita Ele xinga Mano essa aqui é a rima Moço não grita pra ele Vai que ele te xinga Cara fala aqui que de bêbado não tem dono Eu não xinguei o amigo Para de meter o louco Ou tu vai ficar de castigo Fica tranquilo meu mano Esse que eu proceder Cu de bêbado não tem dono Um cara que tem um pensamento assim Não dá pra andar com você Não anda comigo Aí você falou que eu que fico de castigo Eu não tô de castigo Você ainda não entendeu Castigo tá os seus dentes Desde o dia que nasceu O dele é educado Só que a alfabetização não foi terminado Porque você é freio É fraco e baba oco Que a galera é educado Ganhar esse round Xingar o baweb de novo Então rapaziada não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos Pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor fatality Aqui desse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas As melhores edições Que eu mais gostei Nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade Obrigado a todos Pelo apoio e pelo cara Então bora lá continuar com o vídeo Você é inimigo do beat E você é o inimigo da rima Porque não rima bem E o beat Eu acho que agora Foi ter que censitar ninguém E o Johnny vai perder Por favor melhore E quem segue ele Acompanhe os próximos stories Acompanhe o story aqui do negão Você não vê o Johnny sendo campeão Mas fica tranquilo Caraca, isso não existe Tubarão falando que eu sou feio Ah, vou até ficar triste Você está entendendo Que minha rima é macabra Não é só questão de estética Na batida É feio no caráter Na rima Só que minha alma é bonita Então vai pro caralho Já que sua alma é bonita Eu vou te virar ao contrário Filha da puta Então MC, RJ Acabou aqui Eu vou pra praia Não estou nem aí de ser feio O Daniel também é feio E está pegando o Amel Maia O Daniel também é feio Ele está pegando o Amel Maia Aí é o argumento que ele usa na batalha Mas eu não sou falcão Eu falo sem receio Tubarão Te amo Ô Johnny Caralho, ele me odeia Tô cristal Johnny MC, odiado pelo tubarão Não estou nem aí Se você me odeia Aliado Quem tem que me amar Minha mulher é meus filhos Eu tô bem amado, pô Tô casado Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte Por enquanto é que a sua mulher Depois dessa vai ser casado com a morte É por isso que eu tô no noturno A sua aliança é no dedo Os seus próprios anéis de Saturno Você é o próprio anéis de Saturno Meu mano não sabe as rimas cruéis Tranquilão É bom ter vários mesmo Que eu vou chutar todos os seus anéis Fica tranquilo, tubarão Que eu acabo com a sua chanta Chora, chora e vem depois na revanche Maravilha, é bom É caralho Isso é da hora Mas eu tenho a rima A tiro que é diferente Você sabe Mano, eu não tenho rima decorada Só que eu argumento Eu não sei Porque você só tem esse argumento Pra você ficar aí batendo E você acha que é o maior campeão parceiro Mas mano, eu já passo o seu tempo Não tem problema nenhum Sender a sua história Toda aqui marcada Só que é dentro do sul Nós te abomando E faço o seu é o quebrada Se você não aguenta Paga um favor Diz pra onde você nem quiser Diga que alguém te atende Que aqui não vai ter nem como Nós só esperamos um pé Magrão, sinceramente Respeito sua geração Só que eu falo aqui hoje Porque eu faço de coração Quando eu falo que eu sou o maior campeão É por causa da OTE É que a OTE Fez eu vencer a depressão Então vai Não tô tirando sua história Eu sei que tu é MC Eu também sei que tu tem sua glória Mas cê tá ligado, mano Prefala atenção Que sou a improvisação Eu tenho que te atacar Até porque essa porra É uma competição Então calma Tem mais uma rima Eu vou desapontar Vivo, cê chegou agora Tem que aprender a contar Tem, tem que contar E nós já puxa, não vá Você já vai ver Que passou da sua hora Mas mano, chegou o momento de brecar Então uma pra baixo Que eu parto dos crash Fica tranquilo que você já sabe Não tem problema, parceiro Cê pode falar o que quiser Que pra mim fica Por quase Como foi? Acabou nessa improvisação? Cê não era um magrão Não era um monstrão? Cê viu como todo mundo Tá sujeito ao erro? A diferença é que se chama o bar Eu vou cavar a tua cove E botar no enterro Não, mas eu nem quero Mano, porque isso daí Eu não tenho medo Eu sei que um dia Todos vão morrer Mas eu não tô preocupado Com isso hoje cedo Então você tem que ver Qual que é na parada Porque eu cheguei Diz meu nome Com as suas rimas Cê tem sua história Com a minha rima Eu venci a fome Legal Isso é legal Gostei da sua rima Nessa instrumental Todo mundo vai morrer Isso é letal É uma pena saber Que o magrão Não vai morrer no final Porque eu vou ser campeão Já o Mano Cante morre na segunda, Jão É da segunda fase Que você não vai passar Só Deus disse Eu vou morrer Só ele pode me julgar Só Deus pode te julgar Só quem segue Mas na hora Isso é da hora Na qual eu vou ter que jogar Mano, faz atenção Cê mandou bem Cê foi um cara Que foi no termalde Só que meu mano Não foi tão bem assim Por isso que eu termino Só que tá no terceiro round Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar Nos comentários O que está achando Do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui No canal Rumo ao slogan E eu também estou Enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores Batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas Flow HD E aqui